O caminho do bosque, o caminho do César O caminho do bosque, o caminho do bosque O caminho do bosque, o caminho do bosque O caminho do bosque, o caminho do bosque E olha onde a gente chegou Eu sou a ex do futebol Negou a pegue do sambu Procurei maré com Com minha pátria amada Idolatra não salve a nossa nação E através dessa canção Hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela Jogando bola dentro da favela No menor não tem coisa melhor E a menina que sonha em seu matriz de novela Na rua é nossa e eu sempre fui dela Desde descalço gastando cadela De toda São Paulo de nada do ano Tô na passarela Na chuva, no frio, no calor Do samba, no rap, tambor Vou pro céu igual meu redentor Agradeço ao nosso Senhor No flow, por onde a gente passa é show Fechou e olha onde a gente chegou Eu sou o país do futebol Negou até gringo Sambu, louconei maré No flow, por onde a gente passa é show Fechou e olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Eu sou o país do futebol Qualquer coisa sendo trabalhador eu sou um corte É difícil Tem que acreditar né Depois que eu acreditei que seria possível Tudo está sendo possível Poeira no bote É cinza que chute Campão, barro na canela Maloqueiro, fute, talento é arte de chão Ouro de favela Imaginei Ligue boy do charles Voltei estilo charles Long pra fazer quebrar na cantada Nerva é tipo MC Long Vim pelas taças, pois raça foi Mas um gol falido Onde foi choro, hoje tesouro E o coro grita, tá bonito Eu sou zona norte, fundão Swing de vagabundo Todos que venceu a desnutrição E hoje vai dominar o mundo No flow, por onde a gente passa é show Fechou e olha onde a gente chegou Eu sou o país do futebol Negou até gringo sambou Tocou nem marégo No flow, por onde a gente passa é show Fechou e olha onde a gente chegou Eu sou o país do futebol Ligou até gringo sambou Tocou nem marégo Isso mesmo